Música Olá, boa noite. Estamos de volta com a última edição do Repórter NBR desta sexta-feira. O primeiro leilão de transmissão de energia de 2018 está marcado para a próxima quinta-feira, dia 28, na sede da Bovespa em São Paulo. Serão ofertados 20 lotes de empreendimentos, somando 2.662 quilômetros de linhas de transmissão e subestações com capacidade de transformação de 12.223 megawatts. A expectativa da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, é de gerar R$ 6 bilhões em investimentos e cerca de 13.600 empregos diretos. De acordo com o cronograma da ANEL, a assinatura dos contratos deve ocorrer em 21 de setembro deste ano. A gente agora vai falar de saúde, porque caiu 35% à espera por cirurgias em crianças que sofrem de problemas no coração. Segundo o Ministério da Saúde, em um ano, o número de intervenções aumentou 8%. Os avanços ocorreram após o lançamento do Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita, em junho de 2017. Talisson gosta de super-heróis e aviões, mas o verdadeiro super-herói é ele. Aos cinco anos, já passou por três cirurgias. A primeira, com dois meses de vida. É tudo pelo SUS, mas a resposta nós temos aí. O Talisson tem cardiopatia congênita, que é qualquer anormalidade no coração que surge durante a formação do órgão, ainda na gestação. Segundo o Ministério da Saúde, a cardiopatia congênita é a terceira maior causa de morte de bebês antes de completar 30 dias. Estima-se que nasçam cerca de 30 mil bebês com a má formação por ano no Brasil. E muitos desses defeitos passam despercebidos durante a gestação, o feto se desenvolve muito bem ao longo dos nove meses, pode não se perceber nenhum problema e após o nascimento, essas doenças podem se manifestar, colocando em risco a vida dos bebês. E para atender as crianças que, como Talisson, precisa de intervenção em seu primeiro ano de vida, o governo lançou há um ano o Plano Nacional de Assistência à Criança com Cardiopatia Congênita. Entre as ações, está o reajuste em mais de 75% no orçamento da área, totalizando mais de 91 milhões. O Brasil conta hoje com 68 unidades habilitadas junto ao Ministério da Saúde para realizar cirurgias cardiovasculares pediátricas. Mais crianças estão sendo operadas no tempo oportuno, né? Porque se você deixa a situação dessas crianças se agravarem, o cuidado fica mais complicado e, inclusive, mais oneroso para o sistema de saúde. Talisson ainda vai passar por mais uma cirurgia em alguns anos. A mãe agradece pelo tratamento que o menino recebeu. O meu filho, ele é uma vitória de Deus, porque eu vi meu filho praticamente morto naquela UTI. E ele está hoje aqui comigo, sentado no meu colo. E, assim, tudo isso não é só da gente, é da equipe. Que bom, né? E a Copa do Mundo ainda está na primeira fase. Por isso, tem gente por aqui que ainda está arrumando as malas rumo à Rússia para acompanhar os próximos jogos de perto. E o Ministério da Saúde preparou uma série de dicas para quem vai viajar. Acompanhe. Oi, Douglas e todos que vão assistir os jogos da Copa do Mundo na Rússia. Façam uma boa viagem, se divirtam muito, torçam muito pelo Brasil, mas façam isso com muita saúde. E, para isso, vocês precisam fazer a sua prevenção. Ou seja, antes de viajar para a Rússia, procurem uma unidade de saúde, confiram. Seu cartão de vacina está em dia, se você tomou todas as suas vacinas. Então, para curtir a Copa do Mundo com muita saúde, vocês precisam estar com seu calendário de vacinação em dia. Vacine-se e aproveite. Eu não tinha a menor ideia de que tinha que estar com vacinação em dia. Eu, na verdade, não tenho nem caderneta de vacinação. Então, eu fiquei muito surpreso mesmo em descobrir que tem outras doenças lá, que as pessoas aqui estão vacinadas e que eu provavelmente não estou. Então, eu fiquei até preocupado, eu acho que é a palavra. Oi, Douglas. É importante você se abastecer de preservativo. Faça em qualquer unidade de saúde. Lá tem preservativo masculino e feminino para você se abastecer. Realmente, eu não imaginaria, não colocaria no meu checklist camisinha. Eu acho que isso teria lá na farmácia. Mas é uma dica muito interessante mesmo. Se não tiver, vai fazer o quê, né? Para as pessoas vivendo com HIV, que irão para a Copa do Mundo torcer pelo Brasil, é claro, né? Porque, assim, viajar para a Rússia, tem que levar o seu remédio. Não esqueça disso. É importante você saber que você pode ir na unidade dispensadora e pedir medicação para mais tempo. Se você quiser pegar medicação para mais de 180 dias, aí sim, vá na sua UDM, peça com 30 dias antes para poder você levar o quantitativo. Fala, galera do Ministério. Eu vim aqui no posto, posto de número 11 da Asa Norte, Centro de Saúde número 11. E eu não tinha meu cartão de vacinas, então agora eu tenho, fiz um, tomei as três vacinas. Na verdade, eu achei um cartão de vacina que eu já tinha tomada de febre amarela, então eu me poupei dessa. Mas, tirando isso, vacinado, tudo certo, partiu Rússia. Confesso que se não fosse a reportagem do Ministério da Saúde, eu ia viajar. Com nenhuma proteção. Então é isso aí, pessoal. Dessa vez eu estou indo. Eu, Neymar, Gabriel Jesus, Coutinho, a galera está fechada. Estou vacinado, estou imunizado e estou levando preservativos. Então está tudo protegido para o Brasil levantar o Hexa. E quem ficar aqui, fica na torcida por nós. Beleza? Valeu, partiu Rússia. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você, um bom final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.